O que acontece com você? Encher a cabeça com algo que ao mesmo tempo vai esvaziar a minha cabeça Eu vou explicar, eu vou tentar explicar Eu quero esvaziar a cabeça Eu quero parar de pensar na quantidade de coisas que eu penso durante o dia E quais são essas coisas? Enviar livro do Jorge para as pessoas Resolver a questão dos autógrafos Resolver a embalagem de loja virtual Resolver a impressão de livro que acabou Responder pessoas que pedem mudanças na lojinha do hotel Responder mensagem no Instagram Postar tirinha no Instagram Postar stories no Instagram Fazer uma divulgação da Grazi Massafera que postou o Jorge nos stories dela Enfim, a lista é infinita E tem muitas pessoas que me ajudam nesse dia a dia Então a cabeça está sempre ocupada com coisas relacionadas ao universo do hotel e minimundo E aí eu faço assim, agora eu vou terminar o dia E não vou mais pensar nisso Vou desligar a cabeça Como se fosse fácil desligar a cabeça Como se fosse, se tivesse um botãozinho Desliga a cabeça, agora vai pensar em outra coisa Posso fazer pensar em outra coisa Mas eu não consigo desligar a cabeça Se eu tento encontrar o vazio Que aí as pessoas vão dizer Vai meditar E aí meditar você consegue Mas não funciona Às vezes funciona, às vezes não funciona Eu prefiro manter a cabeça sempre ocupada E talvez ocupada com outras coisas Então eu resolvi Numa noite como essa de hoje Ligar o microfone e gravar Uma espécie de um episódio de podcast Sei lá o que Eu já tenho um podcast chamado Sarau do Minimundo Que está disponível no Spotify Talvez você esteja ouvindo esse áudio Através do Sarau do Minimundo Mas o que eu quero dizer Nesse podcast Eu quero dizer o que vier Eu quero dizer o que A vontade Daquele momento Deste momento Me disser Não tem roteiro Ah, já viu Não tem roteiro Vai ser uma porcaria Não tem problema Eu não tenho essa preocupação Que seja um podcast Topzera Do Spotify Ou de outras coisas Até porque Quando a gente coloca Esse objetivo Ou qualquer objetivo A gente se molda E se fecha E se tranca Em busca de atingir Aquela finalidade Não tenho finalidade nenhuma Com esse áudio Embora enquanto eu gravo Eu já imagino Como é que eu vou fazer Para chegar até as pessoas Que vão ouvir Esse podcast Mas eu tenho um ponto de partida Que eu acho que algo A gente precisa ter uma linha Se eu quiser gravar Outros áudios como esse A gente precisa ter uma linha E eu queria compartilhar Essa linha com você E qual é a linha? A linha das tirinhas Do Theo Minimundo Sim Então é um podcast Para esvaziar a cabeça Esvaziar a cabeça E ao mesmo tempo Para ocupar a cabeça Com outras coisas Que não seja Parte administrativa Contábil Burocrática Ah você vive de arte Vivo de arte Mas tem muitas coisas Administrativas Muito mais coisas Administrativas Para fazer Do que arte em si Então eu queria que Esse podcast Fosse um momento De feitura de arte De esvaziamento Das preocupações E transformação Desse pensamento Em algo palpável Em algo que seja útil Para outras pessoas E que seja útil Para mim acima de tudo Enquanto gravo Esta mensagem Então qual seria A finalidade Desse material Ou A linha que uniria Todos os áudios Que eu pretendo gravar Se é que eu vou conseguir Gravar mais do que esse Mais um Além desse Seria fazer tirinhas Em áudio Sim Tirinhas em áudio Rapaz Talvez ter ideias De tirinhas Que talvez Não sejam publicadas E que talvez Sejam publicadas Quem sabe Essa seja Uma linha Desse podcast Seria um pensamento Em voz alta Não sei Já está sendo É Mas eu tenho uma lista Vou pegar uma lista Eu tenho uma lista Aqui na Pregada Eu tenho um armário De ferro Sabe o armário De ferro Que faz muito barulho A porta Faz barulho E aí Nesse armário De ferro Eu tenho Eu tenho um monte De papelzinho Pregado Com imã De geladeira Ima que eu comprei Na 25 de março Mas vezes eu fui Comprar o imã De geladeira Eu queria comprar Uns 10 Uns 20 Só Mas eles não vendem Eles vendem Tipo atacados Então eu tive que Comprar uma caixa Que tinha sei lá Uns mil imãs De geladeira Mas era só A bolinha do imã Não tem desenho Não tem nada Então eu tenho Uma caixa Com esses imãs Aqui Que eu uso Esse armário De ferro Tipo arquivo Para pregar As minhas ideias Anotações E coisas que eu vou tendo Então eu imprimi Esses dias Porque eu fico Também anotando No celular As minhas ideias E eu imprimi Uma lista De possíveis ideias Para O Theo e o Minimundo E tive a ideia No meio da gravação Desse áudio De pegar Uma dessas folhas Que aliás É a única página Que eu imprimi Com as ideias Que eu pretendo Transformar em tirinha Ou não Então eu vou ler Essas ideias Vou antecipar Essas ideias Para você Que está ouvindo Esse áudio Agora E se De repente Eu ver Essas ideias Publicadas Você será processado Porque são ideias São ideias Que eu tive E que eu vou fazer A tirinha Se eu não fizer Ninguém tem o direito De fazer Combinado? Então 20 de julho 2022 Se alguém fizer Alguma tirinha Como essa Depois dessa data Vai encontrar comigo No fórum Então vamos lá Cacto 1 Esse 1 na frente Agora que eu estou tentando Lembrar Esse 1 na frente Significa que vai ser Uma tirinha De uma única página A tirinha do cacto Seria Uma história De uma Pessoa Que vai interagir Com aquele cacto Você já viu Aquele cacto Do instagram Que fica dançando Que repete O que as crianças falam O nenenzinho Fala qualquer coisa E aí o cacto Faz uma vozinha fininha Então o nenê fala Sei lá O nenê chora Aí o cacto Imita ele de volta Aí o nenê assusta Aí o nenê Aí o cacto Então tem toda essa Aí no momento Que eu estou gravando Eu estou imaginando Que eu vou deturpar A voz aqui Mas não vou perder Muito tempo com isso não Então esse cactozinho É um monstro assustador Que as crianças gostam Que viraliza na internet TikTok Reels do instagram E companhia Porque ele imita A criança Ele repete Ele tem um gravador Que faz a voz da criança Ser mais fininha ainda E devolve E dá susto na criança Então é um negócio horrível Então quando a criança fala E ao mesmo tempo é engraçado Então quando a criança Fala qualquer coisa Ele devolve Então eu pensei em fazer A tirinha Não de uma criança Mas de um adulto E o cacto Do tamanho de um adulto É um brinquedinho O cacto Uma espécie de um Brinquedinho de pelúcia Que tem dois olhos Arregalados E possivelmente Uma boquinha feliz Se não me falha a memória E o adulto vira para o cacto E diz Você é horripilante E o cacto devolve Você é horripilante E aí o adulto fala Eu tenho medo de você E o cacto diz Eu tenho medo de você E o adulto diz Some daqui E o cacto Some daqui E aí na tirinha Eu desenho algumas cenas Para fazer o adulto Assustado Para sinalizar A passagem do tempo Aí passa o tempo Com uma Duas cenas O homem Pensa melhor Se vira novamente Para o cacto E diz Eu gosto de você E o cacto responde Eu gosto de você Eu te amo Diz o homem Eu te amo Responde o cacto Arroba Theo e o Minimundo Na assinatura E quem sabe A gente faz essa tirinha Hein? E se você quiser Que eu gravo Outro áudio Como esse Outra tirinha Outra ideia Outra brisa Outro brainstorming Outra Reflexão Manda um e-mail Para Theo e o Minimundo Arroba gmail.com Eu vou prosseguir Se você quiser Combinado? Theo e o Minimundo Arroba gmail.com Fico esperando O seu sim Ou o seu não E até lá